Olá gente, tudo bom? No vídeo de hoje começa um especial aqui do canal que se chama uma cor, uma make que a ideia é reproduzir uma única cor na maquiagem. Como vocês podem ver, hoje a cor é vermelha. Eu escolhi essa cor porque por muito tempo eu tive receio de usar um batom vermelho e até mesmo a própria cor vermelha, se não fosse a tendência, né, que chegou com tudo ainda era uma cor que eu tinha um pouco de receio de usar, seja algum acessório, roupa então é a primeira cor que eu escolhi pra nossa série, uma cor, uma make mas eu quero trazer outras cores, claro, toda sexta-feira, vai começar agora nesse mês de agosto eu trago um tutorial em especial e eu quero a ajuda de vocês já comente aqui embaixo qual é a próxima cor da maquiagem que vocês querem ver e na verdade esse vídeo em especial é uma sugestão de uma seguidora e que no momento eu não lembro o nome dela eu até tirei print de uma vez que a gente conversou lá pelo Instagram então me segue lá no Instagram, se você não segue, a gente tá sempre batendo papo e ela me sugeriu uma roleta colorida e aí no caso da produção, a gente fez aqui uma enzenharia que não deu muito certo, né produção? Então essa seria a nossa roleta colorida mas pra deixar o nosso vídeo mais próximo, assim, bem amiga eu quero que vocês comentem aqui embaixo que aí eu volto na próxima semana, né, na próxima sexta-feira toda sexta-feira, com uma nova cor de maquiagem e aproveita também e já compartilha aí com a sua amiga se ela ficava com receio de usar alguma cor na make porque assim, na verdade a gente vem quebrar esse tabu mesmo do que combina, não combina não tem bem uma regra, a gente pode se jogar em todas as cores então essa é a ideia do vídeo, uma cor, uma make espero muito que vocês gostem já deixa o gostei se você gostou dessa ideia de vídeo e se você é novo aqui no canal se inscreva aqui embaixo pra não perder uma cor, uma make e os vídeos que eu posto aqui diariamente, tá bom? e é isso gente, agora chega de papo e vamos conferir o passo a passo dessa maquiagem bom gente, então vamos começar o passo a passo da maquiagem e hoje eu vou criar esses olhos junto com vocês eu separei aqui algumas paletas que predominam ao tom de vermelho que foi a cor escolhida, né, pra esse primeiro passo a passo separei a Be Fabulous da Ruby Rose essa da Makeup Revolution, quente ou esquente e uma única paleta que eu tenho sombra vermelha é essa paleta da Katerine Hill mas o primeiro passo dessa maquiagem que fica a dica pra vocês eu vou usar um batom como sombra isso mesmo, além de pigmentar a nossa sombra o batom, ele vai entregar a cor real, né que é o vermelho e aí você pode fazer com batom rosa com batom roxo é uma dica muito interessante e o carro do sonho está me atrapalhando eu estou usando o batom Terra Cótale da quem disse Berenice e aí agora eu vou vir com um pincel de esfumar e vou esfumar toda a minha pálpebra com esse batom maravilhoso gente, para tudo que só esse esfumado basta, né a gente sempre fica na dúvida de usar uma única sombra, né uma cor, uma maquiagem assim bem monocromática mas quando a gente começa a fazer, né a ver o resultado dá um tchan, dá um up então o que eu vou fazer? eu vou esfumar bastante aqui em volta, né para deixar aquele degradê bem bonito e agora eu vou vir com a paleta Be Fabulous da Ruby Rose vou usar essa sombra aqui que é um vermelho Mara ai, caiu aqui cai não vou usar essa sombra com outro pincel de esfumar e vou selar esse batom que é importante, né para não manchar então sair carimbando tudo de vermelho porque as vezes você quer uma maquiagem ousada quer uma maquiagem diferente mas não quer fazer feio, não é mesmo? então, ó é legal que essa sombra ela também vai dar uma leve profundidade aqui no côncavo e agora o próximo passo com a mesma sombra eu vou fazer um esfumado bem rente aos meus cílios inferiores para dar aquele acabamento no nosso make fiz o esfumado agora antes de dar o toque final na sua maquiagem eu vou iluminar a base da minha sobrancelha vou usar esse iluminador toda a paleta de iluminadores e contorno da Ruby Rose vou dar um destaque gente, quando ilumina a base da sobrancelha dá um up, né no visual além de arquear mais as sobrancelhas eu acho que é o acabamento final ou você pode fazer no início também tem muita regra e agora eu volto com a paleta Bifabulo gente, quando acaba eu só usei essa paletinha mas essas outras também são maravilhosas mas agora eu vou usar essa sombra aqui, ó que é um vermelho cintilante e vou iluminar o meu canto interno dos olhos que vai dar todo um tchan na make e agora pra finalizar os nossos olhos uma cor, uma make vou aplicar os cílios puxiços e vamos para o batom que qual será a cor? vermelho, né e agora por último vamos à escolha do batom eu podia usar o terracótale que foi o mesmo que eu usei pra fazer a base da sombra mas hoje eu vou usar o Fancy Beauty que é o meu batom favorito do momento quando o assunto é batom vermelho bom gente, então essa foi a nossa maquiagem de hoje uma cor, uma make não esqueça de comentar aqui embaixo qual é a próxima cor que você quer ver eu vou fazer uma enquete aqui no YouTube mesmo pra poder escolher a cor que mais ganhar aqui nos comentários, tá bom? mas é isso espero muito que vocês tenham gostado não sei se deixar aquele gostei que é muito especial e se você é novo aqui no canal se inscreva aqui embaixo pra não perder vídeos novos, tá bom? e é isso um beijo e até o próximo vídeo uma cor, uma make ou até a próxima não até segunda-feira segunda-feira a gente se vê e aí e aí Obrigado.